Música O abrigão dos outros faz o que quer Mantém sempre a cultura Dos homens raiz Seu lema sempre é Só calma, mas sou feliz Valdeci, prestácio o rival Era do pobre de dinheiro E só cheirava mal Resolveu e coliri Para os caboeiros Fica lá no Ceará Mas pra ele é estrangeiro Valdeci, prestácio o rival Era do pobre de dinheiro E só cheirava mal Resolveu e coliri Para os caboeiros Fica lá no Ceará Mas pra ele é estrangeiro Pobre e coitado Palma andado da mulher O velho é brigão Os outros faz o que quer Mantém sempre a cultura Dos homens raiz Seu lema sempre é Só calma, mas sou feliz Valdeci, prestácio o rival Era do pobre de dinheiro E só cheirava mal Resolveu e coliri Para os caboeiros Fica lá no Ceará Mas pra ele é estrangeiro Mas pra ele é estrangeiro